Supergiros Brasília, mais um prêmio de 500 reais, o checão já tá na mão da dona, que é a dona Antônia, que veio de Lago Azul. Me conta, tava acompanhando o sorteio domingão? Tava acompanhando. E aí, como é que foi? Ah, foi uma emoção total, nossa. Fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Marcando, chamando o número da sorte, seu nome apareceu na tela. E fazendo almoço. Eita, que domingo especial, hein? Muito especial, muito. Agora me conta, a senhora tava contando aqui nos bastidores que a sorte já bateu lá na sua casa? Já, a minha filha ganhou a moto. Então, a sorte tá rondando a sua casa. Tá rondando, e vai rondar mais ainda. É isso aí, você tá esperando o quê? Garanta logo seu capital de prêmios e chama a sorte. Chama que ela vem.